Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre um valeu demais para ajudar o canal, hoje eu passo uma poderosa oração, nunca vista aqui no youtuber, é muito perigosa, se fizer a oração, não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, com este encanto, com este poder, dessa oração, ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você, e nunca mais vai querer desgrudar, e vai estar sempre ao seu lado, e muito importante, que escute a oração direto do youtuber, até o fim, quando você escuta direto do canal do youtuber, se forma uma corrente, tão forte e tão poderosa, que seu pedido se realiza, trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival, e vários tipos de trabalhos, pacto de Lúcifer, pacto de Lilith, e todos os tipos de pactos. Oração forte de Maria Padilha em São Cipriano, é muito conhecida por fazer a pessoa chorar aos seus pés, A implorar o seu amor, a força desta poderosa entidade espiritual feminina, sempre ajuda a trazer, se rastejando aos seus pés. A oração é direcionada a dois santos, promete fazer a pessoa implorar pelo seu amor, e pedindo a se rastejar aos seus pés. Pela sua paixão. Vamos à oração. Ó poderosa, consagrada, e amada, e querida, Maria Padilha das Almas, ó poderoso e glorioso São Cipriano, para que, meu amor, nome da pessoa amada, para que, nesse momento, em todo o seu poder, em todos os momentos da sua vida, para que sinta-se, sempre, em transe, dentro dessa hipnose, pelo nosso amor. Ó poderosa e senhora, e gloriosa Maria Padilha das Almas, eu peço que, meu amor, nome da pessoa amada. para que, nesse momento, sempre, possa imaginar-nos, juntos, o tempo todo, e desejar, sempre, o meu cheiro, o meu sabor, o meu amor. Ó poderosa Maria Padilha das Almas, para que, meu amor, o meu amado, nome da pessoa amada. Sempre durma, acorde, e sempre, respire, sempre, pensando, nas nossas, intimidades. Que sinta, esta energia, esta força, esta energia, e este, arrepios, sempre, ao lembrar, de mim. Diga, o seu nome. Ó São Cipriano, faça, que eu exista, só para ele, o meu amado, que seja, sempre, o meu amor, da minha vida, nome da pessoa amada. para que, nessa hora, nesse momento, de cause, sempre, cegueira, quando, se possível, for, se imaginar, ou pensar, com outra mulher, com outro homem, que deixe, nesse momento, broxa, para que, a sua imaginação, nunca, conseguirá, e jamais, a realizar, esta cena, na sua mente, e nem, pelo menos, sonhar, nunca, na sua vida. Ó, poderosa, Maria Padilha, das almas, eu peço, que, meu amado, nome, da pessoa amada, para que, nessa hora, sempre, perca o tesão, e deixe, totalmente, a energia, retirada, dele, e fique, broxa, com qualquer, outra, mulher, ou homem, que, através de vós, Maria Padilha, das almas, toque, em seu corpo, principalmente, aquela, que ele, procura, ou pensa, cada, vez, que pensar, ou se aproximar, de alguma, mulher, deixe, broxa, o meu amado, o meu homem, nome, da pessoa, amada, e, quando olhar, para outras, mulheres, deixe, totalmente, para que, a sua energia, o seu poder, Maria Padilha, das almas, com os seus poderes, as suas poderosas forças, deixe, totalmente, broxa, para que, fique, a olhar, o meu amado, ou, tocar, na pessoa, deixe, broxa, e, nunca mais, sinta tesão, tenha, nojo, esfrie, com todas, as mulheres, e, com o poder, consagrado, de São Cipriano, através, das suas malhas, e, com a sua magia, faça, que sinta, esta poderosa atração, e, desejo, somente, desde agora, pelo meu corpo, diga, o seu nome, ó poderoso, São Cipriano, através, das suas energias, através, dos seus poderes, faça, que, meu cheiro, o meu gosto, o meu amor, os meus carinhos, as minhas carícias, o meu rosto, a minha pele, a minha voz, sempre, dará prazer, sempre, através, das suas energias, que assim, se faça, e que assim, seja, e sempre, serás, eu profetizo, na força, de São Cipriano, que você, vai vir, agora, nome, da pessoa, amada. para que, através, dos seus encantos, Maria Padilha das Almas, São Cipriano, através, das suas essências, eu peço, que banhe, com a sua poderosa energia, do amor, diga, o seu nome, Salve, São Cipriano, salve, a sua poderosa energia, para que seja perfeito, para satisfazer, as energias, e todas, as fantasias, do seu amor, e de todas, as forças, eróticas, românticas, e tudo, que eu pensar, vá, se realizar, somente, eu, terei, este poder, e esta energia, através, de São Cipriano, e através, de Maria Padilha das Almas, e através, das almas, eu, tenho, este poder, e sempre, terei, este poder, esta energia, e esta iluminação, perfeita, através, das almas, através, das suas malhas, São Cipriano, para que dentro, desta poderosa, consagração, eu peço, a voz, que me traga, nome, da pessoa, amada. para que as suas energias, os seus poderes, eu peço, a voz, São Cipriano, me traga, de rastro, nome, da pessoa, amada, para que a sua energia, faça, ficar, agora, se rastejando, aos meus pés, fique, nesse momento, encantado, com a energia, do amor, sempre, muito ansioso, enlouquecido, sempre, para me ver, e quando escutar, a minha voz, esteja, totalmente, encantado, para que meu amor, esteja, a se rastejar, nome, da pessoa, amada, para que, através, das suas forças, e dos seus encantos, sinta, esta energia, esta poderosa, magia do amor, através, das forças, dos corações, sagrados, para que, dentro, desta poderosa, força, o coração, a sua energia, como estivesse, o seu coração, a sair, pela sua boca, de tão, emocionado, que você, vai estar, que assim, se faça, e assim, seja, assim, há de ser, e sempre, vai ser, e quando, escutar, a minha voz, estremeça, todo, o seu corpo, meu amado, nome, da pessoa, amada, para que, esta energia, faça, você sentir, nesse momento, o seu corpo, queimar, de amor, tesão, com toda, esta energia, que vai, mexer, em todo, o seu corpo, toda vez, ó, poderosa energia, de São Cipriano, para que, meu amor, nome, da pessoa, amada, para que, através, das suas magias, me mande, mensagens, me ligue, e venha, agora, com a sua energia, vir, me ver, ou escutar, a minha voz, fique, encantado, com toda, esta magia, com todo, este poder, que vem, de vós, das suas forças, das energias, das almas, das energias, de São Cipriano, nome, da pessoa, amada, através, através, dos seus poderes, através, das suas energias, nesse momento, vai sentir, o seu corpo, agora, estremecer, de amor, e alegria, paixão, vai ser, só por mim, diga, o seu nome, ó poderosa energia, do seu poder, para que este encanto, sempre faça, agora e sempre, o seu corpo, sentir, esta poderosa energia, este encanto, esteja, cada vez, mais forte, através, de Maria Padilha, das almas, para que, nesse momento, fique louco, de amor, e tesão, ao me ver, diga, o seu nome, o seu nome, poderosas, forças, do amor, esteja, agora, a trabalhar, em cima, do meu amado, nome, da pessoa, amada, para que, esta energia, desta vibração, faça, você, sentir, amor, ao me ver, diga, o seu nome, através, através, de São Cipriano, através, de Maria Padilha, das almas, e com muita fé, que, eu oro, esta poderosa, oração, consagrada, e perigosa, de amarração, amorosa, através, através, dos seus poderes, através, das forças, das almas, para que, meu amor, da minha vida, a pessoa, que o amo, esteja, em minha frente, nome, da pessoa, amada, Através, das suas poderosas energias, São Cipriano, vai ficar, amarrado, na energia, poderosa, do amor, e vai ficar, nesse momento, hipnotizado, só, para mim, diga, o seu nome, Oh, poderosa, as forças, de São Cipriano, para que, o tempo, toda, a sua vida, através, dessa energia, consagrada, do amor, me traga, nome, da pessoa, amada, para que, esta energia, faça, que você, sempre, me deseje, será forte, este amor, esta força, que, São Cipriano, está agora, a trabalhar, e vai sentir, uma grande, poderosa, forte, energia, no amor, que vem, esta força, e vai trazer, para mim, de me beijar, vai sentir, esta vontade, que, meu amor, diga, o nome, do seu amado, para que, esta energia, de Maria Padilha, das almas, esteja, nesse momento, fazendo, você, ficar, desesperado, através, desse, encanto, do amor, e com, este, encanto, venha, sempre, ficar, comigo, que, seja, agora, nesse, exato, momento, nome, da pessoa, amada, para, que, as energias, do seu, poder, faça, longe, de mim, chore, e, desespere, e, com, muitas, saudades, sinta, amor, paixão, e, tesão, e, que, na hora, de me ver, meu amor, a pessoa, que, o amo, fique, cheio, de amor, muito, tesão, e, nessa, hora, vai, sentir, a, sua, energia, do seu, corpo, o, seu, coração, acelerar, de amor, por, estar, comigo, agora, presente, seja, através, da, magia, de, Maria Padilha, das, almas, eu, peço, que, realize, com, os, seus, poderes, da, sua, alta, magia, que, se, faça, agora, presente, para, que, dentro, dessas, poderosas, forças, faça, você, sentir, muitas, saudades, que, seja, tão, forte, para, que, meu, amado, estremeça, esta, energia, e, vem, agora, vai, agora, ficar, comigo, o, mais, rápido, possível, e, vamos, viver, para, sempre, unidos, no, amor, na, paz, salve, São, cipriano, salve, as suas, malhas, mande, as suas, poderosa, energia, do amor, para, dentro, das, forças, e, consagre, e, metraga, de rastro, nome, da, pessoa, amada, para, que, nesse, momento, sinta, uma, tristeza, por, estar, longe, de, mim, e, que, através, dessa, poderosa, magia, faça, que, tudo, que, meu, amor, fizer, esteja, sempre, a, pensar, em, mim, veja, que, sou, linda, perfeita, e, fiel, eu, peço, que, através, do, seu, amor, ó, poderoso, são, cipriano, se, faça, agora, presente, este, encanto, esta, magia, esta, poderosa, forças, dos, seus, bálsamos, do, amor, e, que, esta, energia, permita, que, ninguém, fale, mal, de, mim, e, nem, muito, menos, pense, o, meu, mal, ó, poderoso, são, cipriano, eu, peço, a, vós, que, sempre, em, mim, o, tempo, todo, você, meu, amado, nome, da, pessoa, amada. assim, eu, peço, as, suas, forças, Maria, Padilha, das, almas, que, sempre, domine, agora, o, seu, corpo, a, sua, mente, e, a, sua, energia, do, seu, espírito, e, vai, ficar, nesse, momento, com, muito, amor, saudades, ciúmes, paixão, somente, através, dessa, magia, por mim, diga, o, seu, nome, ó, poderosa, magia, dos, seus, poderes, do, amor, me, traga, nome, da, pessoa, amada, faça presente, São Cipriano, que, esteja, sempre, ao, meu, lado, vai, me, ver, agora, nesse, momento, com, as, suas, energias, com, os, seus, poderes, e, vai, me, ver, como, uma, deusa, a, única, em, sua, vida, uma, mestra, na, arte, do, amor, e, da, sedução, e, da, conquista, ele, vai, me, amar, com, toda, certeza, e, vai, me, adorar, que, assim, se, faça, que, assim, seja, e, sempre, serás, está, feito, através, das, suas, magias, e, do, seu, poder, glorioso, São Cipriano, salve, os, seus, poderes, e, salve, o, seu, poder, na, linha, do, amor, e, eu, peço, a, vós, que, me, traga, de, rastro, nome, da, pessoa, amada, ó poderoso, São Cipriano, faça, que, momento, que, esta, energia, que, este, encanto, sobre, ele, o, meu, amado, sinta, muito, ciúmes, de, mim, diga, o, seu, nome, para que, através, dos, seus, poderes, assim, eu, peço, através, da, magia, do, amor, para que, demonstre, este, ciúme, esta, energia, faça, sempre, estar, ao, lado, da, pessoa, que, eu, amo, para que, seja, agora, para, que, veja, nesse, momento, através, das, suas, mãos, são, cipriano, o, seu, desespero, pense, agora, em, me, perder, e, não, estar, mais, comigo, ainda, que, meu, amor, sinta, muito, medo, meu, amado, nome, da, pessoa, amada, vai, sentir, medo, de, me, perder, e, sinta, nesse, momento, essa, energia, fruir, com, todo, o, seu, poder, sobre, o, seu, corpo, nesse, momento, e, através, dessa, poderosa, energia, vai, pensar, em, agora, para, que, dentro, dessas, poderosas, forças, vai, me, amar, sinta, amor, por, estar, ao, meu, lado, em, nome, das, suas, malhas, são, cipriano, e, através, das, almas, sempre, irá, sentir, este, amor, até, o, fim, dos, seus, dias, e, essa, energia, do, amor, seja, agora, através, dessa, luz, venha, em, você, amor, paixão, e, ciúmes, somente, por, mim, o, tempo, todo, salve, salve, São, Cipriano, e, pelo, meu, amor, pelos, meus, toques, do, amor, e, da, carícia, em, seu, corpo, os, meus, carinhos, os, meus, beijos, para, que, dentro, dessa, força, e, nesse, momento, através, das, forças, de, Maria, Padilha, das, almas, para, que, dentro, dessa, consagração, o, meu, amado, nome, da, pessoa, amada, sinta, uma grande, poderosa, energia, para, perto, de, você, e, forte, esta, vontade, sempre, ao, me, ver, e, nessa, hora, as, energias, da, alta, magia, do, amor, de, são, cipriano, faça, para, que, a, minha, imagem, seja, sempre, refletida, em, sua, frente, a, partir, de, hoje, não, saia, mais, do, seu, pensamento, e, sempre, esteja, gravado, o, tempo, todo, em, você, meu, amado, para, que, meu, amor, sempre, vai, pensar, em, mim, ó, poderosas, forças, de, são, cipriano, através, dos, seus, encantos, para, que, meus, desejos, nessa, noite, se, cumpra, para, que, seu, corpo, fique, agora, na, força, do, amor, em, chamas, de, tanto, amor, e, carinho, e, tesão, você, meu, amado, nome, da, pessoa, amada, para, que, a, partir, de, agora, através, da, força, de, Maria, Padilha, das, almas, fique, você, como, um, animal, no, seu, e, muito, amor, e, paixão, e, seja, sempre, ao, me, ver, ou, sentir, o, cheiro, do, meu, perfume, seja, nesse, encanto, você, só, para, mim, diga, o, seu, nome, através, desse, poder, venha, nesse, momento, com, muito, amor, se, rastejando, agora, feito, cobra, aos, meus, pés, você, meu, querido, nome, da, pessoa, amada, ó, poderosas, forças, de, São Cipriano, com, toda, certeza, vai, me, adorar, sempre, para, que, as, suas, energias, se, faça, agora, presente, e, você, vai, me, ver, sempre, através, dos, seus, olhos, que, já, estão, encantados, por, São Cipriano, vai, me, ver, como, uma, deusa, e, o, meu, corpo, vai, enlouquecê-lo, sempre, de, desejos, e, amor, que, as, energias, das, das, altas, esferas, de, São Cipriano, dentro, desse, poder, mágico, na, força, dessa, poderosa, amarração, amorosa, você, vai, estar, sempre, ao, meu, lado, meu, amado, meu, homem, nome, da, amada. Nunca, mais, vai, me, esquecer, nas, energias, da, força, de, São Cipriano, nunca, conseguirá, dormir, e, nem, ter, paz, e, nem, ter, sossego, muito, menos, ficar, de, outras, mulheres, ou, pensar, em, procurar, porque, se, chegar, ao, lado, de, qualquer, mulher, vai, ficar, broxa, através, dessa, energia, vai, ficar, dentro, desses, poderes, dentro, desse, mistério, ó, poderoso, São Cipriano, lance, as, suas, magias, sobre, o, meu, amado, o, meu, homem, nome, pessoa, amada, e, sempre, vai, ver, a, minha, imagem, e, sentir, o, meu, cheiro, escutar, a, minha, voz, e, os, seus, lábios, sempre, e, sempre, vai, sentir, o, meu, gosto, nem, respirar, direito, daqui, para, frente, vai, conseguir, e, nessa, hora, vai, sentir, amor, e, sentirá, abafado, e, que, as, energias, dessa, alta, magia, do, amor, através, dessa, poderosa, oração, vai, sentir, este, poder, enquanto, não, ficar, comigo, e, vir, agora, me amar, e, me, confessar, que, não, aguenta, mais, ficar, longe, de, mim, e, vai, nesse, momento, através, de, Maria Padilha, e, que, ela, vai, fazer, você, dizer, olhando, em, meus, olhos, e, vai, dizer, que, me, ama, e, me, adora, e, que, não, aguenta, mais, ficar, longe, de, mim, com, toda, certeza, vai, dizer, olhando, fixamente, em, meus, olhos, eu, sou, louco, por, você, de, amor, e, não, aguento, mais, ficar, longe, sequer, um, segundo, longe, de, ti, ó, poderoso, são, cipriano, com, as, suas, poderosas, forças, na, alta, magia, assim, se, faça, assim, consagre, esta, energia, nesta, hora, bendita, com, a, força, do, amor, eu, peço, a, voz, que, me, traga, de, rastro, nome, da, pessoa, amada, faça, agora, e, ficar, nesse, momento, comigo, e, seja, o, mais, rápido, e, seja, para, sempre, assim, seja, assim, será, assim, está, feito, assim, se, faça, com, os, poderes, da, alta, magia, e, com, o, poder, desta, poderosa, oração, e, com, as, forças, de, São, Cipriano, para, que, a, força, das, suas, malhas, esteja, agora, presente, leve, através, das, suas, forças, o, meu, nome, e, sopre, nos, seus, ouvidos, para, que, seja, agora, que, meu, amado, se, estremeça, de, amor, para, que, esta, energia, e, este, poder, desça, com, toda, a, sua, manifestação, eu, peço, através, do, seu, amor, São, Cipriano, para, que, neste, momento, sinta, saudades, somente, por, mim, que, esta, magia, se, faça, agora, presente, através, desta, poderosa, oração, de, amarração, amorosa, para, que, dentro, desta, magia, esteja, até, 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 fim, dos, seus, dias, que, assim, seja, para, todo, sempre, para, que, meu, amor, necessite, sempre, de, mim, sempre, como, se, eu, fosse, o, ar, que, ele, respira, salve, forças, da, alta, magia, do, amor, assim, está, feito, meu, amado, com, todo, carinho, e, amor, nessa, hora, vai, parar, tudo, e, ver, que, sua, vida, parou, está, totalmente, parada, sem, mim, através, dessa, poderosa, magia, do, amor, se, faça, agora, presente, através, de, Maria, Padilha, das, almas, porque, você, me, ama, nome, da, pessoa, amada, e, nunca, mais, vai, querer, mais, saber, de, nenhuma, outra, mulher, e, nunca, mais, vai, se, aproximar, ó, poderosa, Maria, Padilha, das, almas, faça, nesse, momento, que, ele, me, queira, somente, a, mim, o, tempo, todo, e, seja, toda, a, sua, vida, salve, as, suas, consagrações, Maria, Padilha, com a, sua, presença, e, com o, seu, amor, me, traga, de, rastro, nome, da, pessoa, amada, com, com, Maria, Padilha, almas, ele, vai, me, amar, como, um, louco, que, assim, seja, para, sempre, através, dessa, poderosa, energia, através, das, almas, vai, acabar, de, uma, vez, com, esses, relacionamentos, de, dependência, com, relação, a, outras, pessoas, e, vai, se, afastar, e, seja, de, uma, vez, por, todas, através, dos, poderes, de, São, Cipriano, que, assim, se, faça, que, assim, há, de, ser, e, seja, urgente, e, faça, nesse, momento, que, meu, amado, nome, da, pessoa, amada, para, que, esta, energia, se, faça, você, vir, de, rastro, desesperado, por, mim, ó, poderosa, força, de, São, Cipriano, para, que, esteja, agora, louco, apaixonado, de, amor, e, muitas, saudades, venha, me, confessar, sempre, olhando, nos, meus, olhos, que, você, me, ama, e, me, adora, ó, poderosa, energia, das almas, faça, agora, que, você, me, diga, que, está, agora, apaixonado, através, da, energia, das almas, se, faça, agora, presente, em, seu, poder, em, seu, toque, através, dos, seus, poderes, faça, que, você, não, tenha, paz, e, nem, sossego, em, sua, vida, enquanto, não, ficar, comigo, não, dê, paz, ó, poderosas, almas, através, das, suas, energias, eu, peço, a, vós, com, seus, poderes, em, nome, dessa, poderosa, invocação, para, que, todos, os, os, seus, poderes, para, trazer, agora, com, urgência, e, seja, agora, o, mais, rápido, possível, em, nome, de, são, cipriano, em, nome, das, forças, das, almas, eu, peço, a, vós, que, me, traga, de, rastro, nome, da, pessoa, amada. Para que venha manso, carinhoso, dócil, como, um cachorrinho, e, seja, bem, doce, e, amável, para que, dentro, dessa, poderosa, energia, esteja, os, seus, poderes. Eu, peço, a, vós, a, sua, misericórdia, São, cipriano, me, traga, meu, amado, nome, da, pessoa, amada. Através, dos, seus, poderes, através, dessa, poderosa, magia, do, amor. Eu, prometo, sempre, divulgar, esta, poderosa, oração, aos, quatro, cantos, desta, terra. Eu, sei, quanto, mais, eu, divulgar, esta, poderosa, oração, com toda, certeza, o, meu, amor, o, meu, homem, vai, estar, sempre, ao, meu, lado, e, vai, vir, com, toda, energia, através, de, São, Cipriano, através, das, almas, assim, se, faça, agora, e, sempre. Eu, peço a vós, na energia de São Cipriano, que essa energia do amor, se faça agora presente, e seja para sempre, e venha louco de amor, sofrendo e pensando em mim, 24 horas do seu dia, sem conseguir me esquecer, sequer um segundo, da sua vida. Ó, poderoso São Cipriano, através dos seus poderes, eu peço a vós, que lance, esta magia do amor, sobre o seu corpo, nome da pessoa amada. para que esta energia, faça você vir, com toda a sua consagração, no amor, e na paz. Salve as suas energias, salve o seu poder, e salve o seu amor. Que assim seja, e sempre serás, em nome de São Cipriano, e de Maria Padilha das Almas, que salve as almas poderosas. Que assim seja, e sempre serás, em nome de São Cipriano, e de Maria Padilha das Almas. Que assim seja. Amém.